Membro do Movimento Universitário Timor-Leste, Juscelino Pereira, a pandemia da Covid-19 afeta-se para o povo no amor da deficiência do arrendamento. Também, na conferência da imprensa, o MUTL, o governo, o decreto-lei, o modelo de oi-oi, o que se tornará o povo. Mas, tem que ter uma alternativa adequada para o povo no necessário. A resolução que tem acesso, além da resolução que o decreto-lei, o governo, não é somente a regulação, a movimentação, não garante a prevenção para o combate com a Covid-19. Mas, tem que ter uma alternativa adequada para responder ao povo no necessário da situação Covid-19. Também, na situação Covid-19, o povo tem uma crise econômica, o povo tem uma crise financeira. O Timor-Leste, isso é o setor, e o NB, é mais garantia para responder ao necessário do povo. Isso dá uma crise econômica, e isso somente depende de ela, vai ter fundos petrolíferos. Também, o governo tem que ter todas as anulas, o parlamento tem que ter todas as anulas, e o governo tem que ter todas as anulas, responde a situação atual, uma alternativa adequada. O movimento nemo considera, de Daukne, o parlamento nacional, lao, sai, onafatin, representante povo, mas, bem, o parlamento nacional, sai, fatin, representa partido político. Napoleão Saver, Jacinto Fouca, Xemén.